Enquanto eles perdoam o dinheiro, a dívida dos partidos, falta dinheiro para outras coisas. Mas as pessoas estão aqui, os políticos, os partidos também, e a sociedade organizada, a sociedade que reclama desse tipo de coisa, está buscando transformar as cidades, principalmente a realidade das pessoas que moram em comunidades. E foi isso que a gente viu hoje. Encontrar caminhos para isso foi o tema central de um encontro que aconteceu aqui em Florianópolis e trouxe para cá um dos mais renomados arquitetos do Brasil. O evento marcou também os 19 anos do Floripa Amanhã, a entidade que foi fundadora do movimento Floripa Sustentável. A reportagem é do Arles Amaro. Vamos ver. As ocupações se espalham pela cidade, morro acima. Humanizar estes espaços e entender que as comunidades são parte importante do desenvolvimento é a forma como o arquiteto Sérgio Magalhães gosta de ver as coisas. Magalhães já esteve à frente da Secretaria de Habitação no Rio de Janeiro e, através do programa Favela Bairro, alcançou 155 favelas e 550 mil moradores. Veio até Florianópolis compartilhar sua experiência durante o almoço promovido pelo movimento Floripa Sustentável. Eu vou trocar com as pessoas daqui que também tem bastante a dizer. Eu não trago um prato feito, ao contrário. Eu quero compartilhar experiências e ouvir também experiências. O movimento surgiu exatamente para isso, para articular e para fazer a união das entidades, das forças da cidade, das forças de vida da cidade, entidades empresariais, entidades profissionais, entidades comunitárias. Após a palestra, durante um debate com convidados da área social, foi possível trocar ideias sobre como transformar cidades e a realidade das pessoas que moram em comunidades. O padre Wilson Gró, que tem projetos atuantes, em especial, no Maciço do Morro da Cruz, na capital, falou sobre as conquistas do Instituto, que leva o próprio nome. E pensar hoje uma cidade inteligente é pensar como é que a gente desenvolve essas áreas de periferias numa perspectiva do desenvolvimento cultural, social, político, econômico, e gerar condições de dignidade e de vida, onde todo mundo ganha. E aí a importância dos espaços públicos e como se trabalha esses espaços públicos. Da visão do poder público, a secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Florianópolis falou sobre os incentivos voltados para moradias sociais, incluindo a mais nova lei aprovada na capital, a Lei do Retrofit. Que tem como objetivo melhorar, sim, a forma de fazer produção de habitação de interesse social no município. A lei do plano diretor trouxe dois incentivos muito importantes para a produção de habitação de interesse social, que é em relação ao próprio empreendimento, e também o incentivo para que qualquer outro empreendimento da cidade suba alguns pavimentos como contrapartida investindo em habitação de interesse social. Ainda durante o almoço, um momento de comemoração marcou os 19 anos da Associação Floripa Manhã, que trabalha pelo desenvolvimento sustentável da capital do estado. Floripa Manhã tem contribuído muito com o desenvolvimento da cidade, através de muitas ações de integração, buscando sempre a parceria para que todos possam ajudar a construir a cidade junto com o poder público.